Natal é maravilhoso, né? Nascimento de Cristo, reunião em família. Eu amo Natal! Desejo paz, união, felicidade e que seja um ano repleto de coisas boas e que continuemos realizando os nossos sonhos. Todo mundo comemorando em volta da mesa, orando, dando bênçãos. Desejo um 2024 repleto de muita saúde, paz e bênçãos para todas as famílias do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Uma boa festa para todo mundo, um feliz Natal e um ano novo cheio de bênçãos para todos. Família reunida, todos juntos, confraternizando, conversando bastante, muito carinho, muitos presentes. E que em 2024 a gente possa ter novas oportunidades e novas realizações, que seja um ano maravilhoso para todos. Eu quero desejar a todos os colegas, amigos, um feliz Natal, um próximo ano 2024, com saúde, com paz, prosperidade para todos nós. Um abraço a todos. Seja um ano melhor, mais produtivo, que a gente tenha bastante saúde. Feliz Natal. Próspero ano novo para todos. E gratidão. A TV Contas deseja a todos os cidadãos matogrossenses um feliz Natal e um ano de paz e realizações. Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. 70 anos. O que é 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 o que